Quanto você acha que vale o meu trabalho? Maquiador não é puta não, viu? Maquiador caga dinheiro? Vamos falar a real, né gente? O povo gosta de colocar preço nos nossos trabalhos. Isso não é só pra maquiador, eu acredito que isso também é pra cabeleireiro, manicure. Galera, a gente estuda muito. Porque o nosso estudo não se resume somente ao curso. Nosso estudo é diário. Todo dia tem uma técnica nova pra gente aprender. A gente não tem que cobrar somente o material que a gente gasta pra poder fazer uma maquiagem em você. A gente estudou pra isso. E eu acredito que também tem um talento nosso envolvido. Porque uma pessoa sem talento, sem estudo, ela não consegue fazer nada. Agora explica pra mim, se eu der todos os meus materiais na sua mão, você vai conseguir fazer o que eu faço? Tu tá doida? Não, meu amor. Eu não vou maquiar somente teu olho. Vou explicar isso bem rápido. Uma maquiagem, ela tem que ser um contexto. Então, por exemplo, eu faço um olho estupidamente trabalhado, lindo, maravilhoso em você, pra você ir e só passar uma base. O quê? É, gente. Tem gente que pede isso. Quanto é que você cobra? É só o olho. Não, meu amor. Eu não vou cobrar só o olho. Eu não faço só o olho. É uma cilada, pico. Uma maquiagem é uma maquiagem. Mesmo se ela for a maquiagem mais simples de todas, pra uma maquiagem mais trabalhada do mundo, é o mesmo preço. As mesmas coisas que eu tive que estudar pra fazer uma, eu também tive que estudar pra fazer a outra. E o mesmo atendimento que eu vou dar pra você em uma, é o atendimento que eu vou dar pra você na outra. Empolgante. Entenda que eu não trabalho no supermercado tenda. Minhas maquiagens não são por atacado. Eu não tô na feira pra diminuir o valor pela quantidade de maquiagens que você fecha comigo. Porque, afinal de contas, o que vai me garantir que na quinta maquiagem você não vai cancelar, né? Além do que, eu não vou diminuir o tempo do meu trabalho, se eu tô fechando 70 maquiagens contigo. Entenda que você não tá me fazendo um favor ao me contratar. Eu sou uma prestadora de serviço. Então eu vou tá trabalhando pra te atender. Não vai tá fazendo um favor ao me contratar. Então não, se você fizer cinco maquiagens comigo, eu não vou fazer uma delas de graça pra você. Porque eu não estou te fazendo um favor. Assim como você não está fazendo um favor pra mim. Meu trabalho, ele não é resumido às marcas dos produtos que eu uso. Eu não uso marcas. Eu uso maquiagem. Lógico que eu não vou passar um negócio que não tem nem cobertura no seu rosto. Antes de eu levar o produto pras minhas clientes, eu estudo ele em mim e em outras pessoas. Não são as marcas que fazem meu trabalho bom. Repito pra você, se eu desse meus materiais pra você, você ia conseguir fazer o que eu faço? O preço não muda de uma maquiagem simples ou uma maquiagem elaborada. Muito menos em atendimento a domicílio. Entrando no assunto do atendimento a domicílio. Gente, entenda. Eu cobro muito mais caro, sim, pra um atendimento a domicílio do que pra um atendimento no meu espaço. Nossa, mas é só o combustível. Primeiramente, o combustível tá caro, né, meu amor? E o negócio tá feio. O meu carro tem os riscos dele. Tem os gastos do meu carro. Tem o tempo de atendimento que eu demoro mais do que o dobro. De eu sair da minha casa, separar o material. Cara, eu tenho que carregar duas malas. Duas maletas dessas, mas uma outra bolsa só pra te atender. Além de risco da maquiagem não ficar boa, porque eu vou estar trabalhando em um ambiente onde não é o meu ambiente de costume. Então, não tem uma iluminação boa, uma posição boa pra você maquiar. E muitas das vezes, a gente acaba maquiando assim. Eu tenho coluna. E ela dói. Por isso, sim, a gente tem que cobrar bem mais caro no atendimento a domicílio do que no atendimento na minha casa. Se coloque um pouco no lugar do seu maquiador antes de vir criticar ele. Voltando ao assunto de produto. Existem muitos produtos de farmácia que tem a mesma ou, se não, melhor qualidade do que muitos produtos de marca aí, meu bem. Sombras, pincéis, esponjas, bases que são muito melhores do que de muitas marcas renomadas aí no mercado. Marca não é tudo. Outra coisa que acontece muito. Meu amor, entenda o negócio. Se eu quiser uma modelo, eu vou chamar uma modelo. Não que eu não possa te chamar um dia. Olha, Nicole, eu tenho um casamento dietal. O que você acha sem ser modelo? Não. Você tá querendo se beneficiar em cima do meu trabalho, cara. Se você quer o meu trabalho, pague por ele. Assim como quando você quer um pedreiro, um encanador, alguma coisa, você paga pra ele ir até a sua casa e prestar esse serviço. Ficar bonitinha na foto do Facebook, todo mundo quer. Mas pagar o valor pra ficar bonitinha na foto do Facebook, ninguém quer. Eu estou sentindo uma treta. Não, não é porque você é minha parente, minha amiga, minha colega, minha conhecida, minha vizinha, que eu tenha a obrigação de cobrar mais barato de você. Errou. Errou fio, errou fio, errou rude. Uma coisa é quando eu falo não, não, mas pra você eu faço um preço diferenciado. Outra coisa é quando você... Não rola aquele descontinho não, eu sou tua amiga. Minhas amigas não vêm pagar minhas contas, né? Isso que eu acho engraçado. Minhas contas de água, luz, telefone, tá tudo ali, ó, pra eu pagar. Sério, por favor. Não. Agora é pra acabar. E é uma coisa que eu fico muito de saco cheio. Eu sou uma maquiadora autodidata. E eu tenho tanto orgulho disso que você não tem ideia. Maquiadora autodidata não é pior do que um maquiador que fez cursos. E um maquiador que fez cursos não é pior do que um maquiador autodidato. A diferença é que um aprendeu tudo em casa, vendo e estudando pra caramba em casa, e a outra foi a cursos pra fazer isso. E isso não me faz uma maquiadora pior do que você por você ter feito um milhão de cursos. Eu não faço curso não é porque eu não quero, é porque eu não tenho dinheiro pra pagar esses cursos. Eu sei que existem muitos maquiadores que não conseguem aprender sozinha em casa. E isso é totalmente normal, gente. Agora, você achar que um maquiador autodidato é um maquiador ruim pelo fato dele não ter feito nenhum curso, aí você só pode estar tirando com a minha cara, né? Não, Deus! Porque, sério, só quem me conhece sabe o tanto que eu estudo nessa casa pra poder aprender as mesmas técnicas que você aprendeu em um dia. Eu dou muito duro pra chegar onde eu cheguei. Eu dei muito duro pra aprender as técnicas que eu consegui aprender. Então, por favor, parem de colocar preço no trabalho dos outros. Uma coisa é você pedir desconto. Pedir desconto é tranquilo, gente. Todo mundo pede desconto. Agora, outra coisa é você querer trabalho de graça. Você querer inferiorizar o trabalho alheio. Você não ter condições de pagar uma maquiagem? Tudo bem, cara. Tranquilo, beleza. Mas agora, porque você não tem condições, eu não tenho que te maquiar de graça, eu não tenho que diminuir o meu trabalho porque você não tem condições de pagar. Assim como eu não tenho condições de comprar uma roupa de marca, eu compro uma roupa mais inferior, porque eu não posso pagar por essa roupa. Você não chega numa loja da Vitor Hugo e fica pedindo Ô, moça, faz essa bolsa por 100 reais, se é a mim, por favor. Ai, moça, não, mas é exploração porque eu não posso pagar. Não, você não faz isso, gada. Porque você tem o respeito pela loja. E eu acho que é esse mesmo respeito que tá faltando pelos maquiadores, pelos cabeleireiros, pelos trabalhadores independentes. Então, por favor, respeite o trabalho alheio. Não, gente, eu não tô brava. Não acabou de acontecer nada comigo. É só que a gente conhece muita gente e a gente tá vendo que isso não é uma coisa que acontece só comigo, ou só com A, ou só com B. E eu dirigi esse vídeo muito a maquiador porque é a área que eu participo, que eu faço parte. Eu não acredito que é somente o meu material que tem que ser levado em conta. O meu trabalho também. Eu tenho um talento, gente. Eu não tento fazer de graça pelo simples fato que eu tô usando o meu talento. Se é o meu talento que vai pagar as minhas contas, por que eu não posso usar ele pra pagar as minhas contas? Me exaltei um pouquinho? Acho que não, hein? Eu sei, esse vídeo foi diferente do que normalmente a gente tem aqui no canal. Mas é que foi um vídeo de opinião, gente. Então, todas as opiniões são bem-vindas. Podem comentar aqui embaixo se você discordou de alguma coisa que a gente vai discutir um pouquinho, tá bom? Então é isso, gente. Dá um joinha se você gostou do vídeo. Um super beijo. Fiquem com Deus e falow!